E aí, tudo bem com você? Tudo certinho? Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Oficina. Pessoal, rolamento de roda traseiro, como identificar? Como identificar que está com um problema? Como identificar que está com um problema? Rolamento de roda, é muito perigoso isso, tá? Você vai saber como identificar, como trocar o rolamento de roda passo a passo e que peça utilizar, tá? Uma peça boa, de qualidade. Legal? Bora! Você vai saber, o carro que nós vamos mostrar para você é o novo Citroën C3. Bora lá? Vamos ver? Pessoal, C3 2014, tá? Olha o rolamento traseiro desse carro, olha... Não tem condição, tá? Pessoal, é muito perigoso. Pegar uma estrada, final de ano, olha... De novo, vai... Então, nós vamos substituir ele, tá? Muito perigoso, olha... Dá para não machucar aqui, olha... Dá para tirar isso aqui, olha... Bem facinho, bate aqui do lado, aqui... Devagarzinho, sem machucar. E para arrumar essas calotinhas aqui, é muito difícil, tá? A gente vê aqui, aqui o que? Tinta, tá? Um lacre da fábrica... Bate isso daqui, olha... Retorna esse ponto aqui, tá? De trava, para cima, para não machucar aqui, tá? A porca, nem a rosca. Vamos desmontar aqui, para ver o tipo do rolamento e mostrar para você, beleza? Pessoal, ó... Bate aqui, tá? Para não danificar a porca, olha... A rosca, tá? Destrava aqui, usa um soquete, tá? Ó... Um soquete 3 quartos... É... Trinta e... Trinta e seis milímetros, tá? Para poder soltar a porca aqui, beleza? Pessoal, o tambor removido, aqui na bancada... Ele é um tubo, tá? Dá para trocar o rolamento, esse tubinho aqui interno, tá? É... Mas tem que tirar essa trava aqui, olha... Olha a trava aí, olha... Tá vendo a trava, olha... Não tem a orelhinha para tirar... Tá? Então, o... O tubo, esse rolamento... Ele vai sair para cima, olha... Tá? Ó... Para cima... Aqui tem o... Do lado tem um... Esse anel, né... Do ABS... Tá vendo aí, olha... Vou procurar para não machucar ele, tá? Como é que eu tiro essa trava daí? Tem que fazer um furinho com uma broquinha... Na lateralzinha aqui, olha... Tá? Para poder cutucar e tirar esse anel trava... Aí sim, vai poder tirar o rolamento... Mas ele sai, olha... Ele sai nesse sentido o rolamento, tá? Não é para baixo não... Do lado da trava aí... Então, remove a trava... Faz um furo... Com uma broquinha aí... Faz um furinho bem aí, olha... Do lado aí da... Da trava... Para poder ter um apoio para remover essa trava... Porque não tem orelha para puxar... Não tem nada... Tá bom? Vou mostrar para vocês... Pessoal, olha... Eu já fiz o furo, tá? Para ficar mais fácil... Uma broca 5mm... É ideal, tá? Ó... Vou mostrar para vocês, ó... No final... Ó... Deixa eu... Aumentar aqui... Só um minutinho... Ó... Como é que eu faço, ó... No final da... Da trava... Olha aqui a trava, ó... O mais rente que você puder colocar... A furadeira, tá? Para não pegar na capa... Externa do rolamento... Porque é um aço terrível, tá? Nessa posição aqui, ó... Você vai fazer o furo, tá? Não precisa ser muito... Depois, como é que eu faço? Primeiro, o furo aqui... Nessa posição, tá? Ó... Nessa posição... Aí, ó... Aí, depois, pessoal... Para fazer essa cava... Eu vou virar aqui, ó... Nessa posição, ó... Vou fazer a furadeira assim, ó... Ó... Aí, vai fazer a cava... Essa cavinha que você está vendo aí, ó... Tá? Primeiro... Nessa posição aqui, ó... Rente... Tá? Para lá, ó... Ó... Para fazer o furo... Depois, eu vou levantando... Aqui, ó... Ó... Eu vou levantando assim, ó... Aí, formou então o que? Formou... Aí... Olha aí, ó... Que legal... Tá? Formou aí... Um espaço... Aí, o que eu vou fazer? Ó... Eu vou levar... A trava... Para lá... Tá? Ó... Deixa eu pegar aqui um... Só um minutinho só... Peraí... Ó... Colocou aqui na lateralzinha, ó... Para tirar a trava, ó... Uma chavinha de... Bem fininha... Tá? Uma chave de fenda... Bem fininha... Ó... Colocou aqui, ó... Ó... Tá? Põe um pano na frente... Deixa eu pegar um paninho... Aqui, ó... Para não espirrar... Ó... Pronto... Olha lá, pessoal, ó... Olha que belezinha, ó... Ó... Olha, ó... Tá? Agora, é sacar na prensa... Já tá fora... Beleza? Ó, pessoal... Trava removida, ó... Tá aqui na minha mão... Essa é a trava... Tá vendo, ó... Tem que fazer a cavinha lá... O furinho... Para poder cutucar com uma chavinha... Né... E tirar a trava, ó... Não tem lugar de tirar... Para remover ela... Tá vendo, ó... O que eu vou fazer agora, ó... Eu aconselho você, ó... O que é legal fazer aqui... É... Coloca um... O... O tambor nessa posição... Né... É... Para... Para... Pelo menos soltar... Tá? Tá vendo a posição aqui, tá? Ó... Tá uma chapa por baixo... Né... Da prensa... Para poder aliviar... A pressão inicial... Ele tem um espaço... Tá? Para não forçar muito o tambor... Depois eu vou colocar um tubo... Né... Colocar uma outra coisa por baixo... Para acabar de soltar... O rolamento... Mas para aliviar a tensão... A carga de pressão inicial... Eu aconselho você... É... Deixar nessa posição... Tá? É... Para aliviar e não forçar muito o tambor... Ó... Vamos colocar então... Vamos forçar... Ó... Tá soltando, ó... Ó... Quando encostar... É sinal que já encostou ali embaixo... Na chapa... Aí eu vou ter que fazer... Colocar uma... Uma peça... Né... Colocar um tubo... Né... Para acabar de remover ele... Mas para aliviar... Ó... Aí ó... Encostou, ó... Tá? Agora o que eu vou fazer... Vou soltar... Ó... Solto... Opa... Solto ele... Ó... E vou... Aqui ó... Eu vou... Aqui ó... Olha só... Já destacou... Olha aí ó... Tá? Ele está saindo... Ó... Agora ele encostou... Lá na peça... Ele encostou naquela... Naquela chapa lá... Tá? Isso é um rebento tudo... Aí ó... Olha ele aqui... Tá vendo? Ele está saindo... Agora eu vou colocar um tubo na medida... E acabar... De tirar o tubo do rolamento... Vou mostrar para você na sequência... Aí pessoal... Ó... Abre agora o espaço... Ó... Aí eu coloco ele... Tá? Porque eu não fiz isso antes... Para não forçar muito... Para não forçar muito o rolamento... Tá? Muito tambor... Quer dizer... O rolamento ia forçar muito o tambor... Aí ó... Está livre aqui embaixo... Eu verifico aqui... Ó... A entrada pegando... Posiciono ele aqui... Ó... Legal... Isso... Verifico novamente por baixo com a mão... Agora sim... Dá para... Deixa eu pegar aqui o tubo... Eu vou sacando ele... Ó... Aí ó... Ó... Vou colocar a mão por baixo... Ele vai cair... Eu vou colocar a mão por baixo... Para não cair no chão... Aí... Pronto... Soltou... Soltou o tubo... Aí ó... Tá aqui... Tá o tubinho... Aí pessoal... Esse é o rolamento... Tá? É um tubo... E agora vamos providenciar então... A peça... A peça nova... Beleza? Bonito... Bonito... C3... Né? Esse aqui pessoal... É de ano 2000... 2014... Tá? Esse C3... É aquele teto... Teto Zenit... Acho que é assim que se pronuncia... Né? Bonito o para-brisa dele... Legal o carro... Muito bonito o carro... Lindo... Lindo... Lindo o carro... Aí galera... Ó... Lindo o carro... Né? Bonito o carro... Esse C3... Muito legal mesmo... É aquele para-brisa... Que parece um teto solar... Né? É que ele tá num elevador bem alto... Não dá pra mostrar agora... Mas é bacana o carro... Muito bonito o carro... Legal mesmo... Pessoal... Quando... Quando você remove o tambor... Para fazer aquele serviço do rolamento... Já dá uma olhadinha... Nas lonas... Tá? Quanto tem de lona... Né? Ó... Se tem desgaste... Quanto tá de desgaste... Legal? Se tem... Vazamento aqui no cilindro... Aqui... É de alumínio... É só remover aqui... Ou guardar pozinha... Você consegue então... Ter acesso aí... Pra saber se ele tá vazando... Tá... Emperrado... Ou alguma coisa assim... Tá? Emperrado ou com vazamento... Legal? Ó... Pra apoiar... Pra prensar o rolamento... Do novo C3... Né? Ah... O que que eu tenho que fazer? Nunca... Nunca vou utilizar... Ah... Pressão... Aqui ó... No núcleo... Onde é o núcleo? Aqui ó... Essa pista aqui... É o núcleo do rolamento... Tá? Se eu exercer uma pressão aqui... Pra prensar o rolamento pra dentro... Eu posso já... Danificar... O rolamento... Então a vida dele... Vai ficar comprometida... Aonde que então que eu prenso? Sempre pela capa... Externa... A capa externa é essa daqui ó... Essa aqui é a capa externa... Então qual que é a dica que a gente vai dar pra vocês? É claro... Passa uma graxa... Do limpinho... Passa uma graxa por fora... Lá dentro... Né? Pra lubrificar... E a dica é... Ah... Pra que na hora da montagem... Eu não estrague... A peça... Exercendo a pressão no núcleo... Mas sim por fora... Eu tiro... Ó... Eu tirei uma capa... Uma das capas... Tá vendo? Então eu vou utilizar essa parte aqui... Sem... O núcleo... Eu vou utilizar essa... O rolamento... Velho... Pra... Prensar... O novo... Por fora... Então... Sem a capa... Não tem nada aqui dentro... Ó... Não tem nada... Eu vou colocar isso aqui... Né? E então vai pegar aqui... Na bordinha aqui... Ó... Então vai prensar... Só... O externo... A capa... Essa capa... Não vai exercer pressão... Se eu deixo... Ah... O núcleo aqui... Ele pode então exercer pressão... Aqui ó... Beleza? Fica essa dica... Tá? Prensando ele... Depois é só colocar... A nossa amiguinha travinha aí... Encaixar... Dar o torque certinho... E colocar a calotinha... Tá pronto... O serviço... Veio um rolamento... Aqui com a embalagem... Ó... SNR... Tá? Tem a numeração dele aqui ó... Aí ó... Tem essa numeração dele... Tá? Pro novo C3... Aí ó... C3... Tá marcado 208... Deve ser da linha Peugeot... Né? Ó... 2013 em diante... Tá? Ó... Tem um selinho aí... Ó... Tudo bacaninha aí... Tá bom? Legal... Então é só montar... Prensar agora... Pô na prensa... Então eu nunca utilizo... Ah... Vou prensar um rolamento novo... Ah... Pelo núcleo... O núcleo... É essa parte de dentro... Tá? Que fica bem entendido isso... Senão eu vou correr o risco... Já de estragar a peça... Logo... De cara... Tá? Então a durabilidade da peça... A vida útil da peça... Vai ficar... Comprometida... Então ficou a dica... Tira... Uma das capas... É bem fácil tirar... Remover... E aí então... Eu vou apoiar essa parte aqui... Sem o miolo... Né? Sem o núcleo... Aqui... Que vai apoiar a sua parte... Externa... Valeu? Pessoal... Vamos prensar... Ó lá... Posição... Né? Que eu mostrei pra vocês... Ó... Vamos prensar... Ó lá... Tá montadinha... Tá sem o miolo... Que nós mostramos pra vocês... Agora mesmo... Ó... Ó lá... Suave... Tranquilo... Encostou... Para... Encostou... Para... Ó... Encostou... Deu uma pressãozinha... Puxa... Beleza... Solta... Certo... Certinho... Aí ó... Tira ele... Ó... Tá aqui ó... Aí ó... Tá... Parte... Sem o miolo... Então... A face... Externa dele... Vai pegar aqui... Né? Aí ó... O furinho que a gente faz... Para tirar a travinha... Aí ó... Sem estragar... Sem danificar... Agora é só colocar a trava... Aí tá certinho... Beleza... Tá aí pessoal... Tá montado o rolamento... Tá... Eu costumo passar... Nós lavamos o tambor... Tá... Ó... Tudo limpinho... Eu costumo ainda passar um paninho... Na pista... Aqui ó... Um paninho úmido... Com água... Né... Levemente... Mas ele já foi limpo o tambor... Isso é importante também... Higiene... Tá... É... Não é só trocar o rolamento... Mas sim... Faça uma higiene no tambor... Legal... O contato da... Do tambor aqui ó... Interno ó... Que a sapata do freio vai pegar... Tem que tá limpo... Isento de sujeira... Tá bom... Tá tudo limpinho... A travinha já tá colocada... Tá... A cavinha que nós fizemos aí ó... Nós mostramos como é que faz a cavinha... Para tirar a trava... O próximo que... Pessoa que for... Fazer o serviço... É só cutucar ali... Beliscar... Que remove... Facilmente... Só beliscar aqui ó... Ó... Beliscou aqui com uma chovinha de fenda... Aqui ó... Pum... Já tirou... Tira a trava... Aí... Tira o rolamento... A trava tá colocada... Beleza? E aí... Viu como é que troca... Faz a troca do rolamento... Passo a passo... Tá... É... Esse aqui é um rolamento... Duplo... Tá... Aguenta muita carga... Aguenta muita pressão... Esse é um... O fabricante... É original... Tá... É... Existe... É... Muitos fabricantes... Bons... Tá... E... Preze pela qualidade... Tá... Por quê? Porque é a segurança... É a segurança... Sua segurança... É a segurança de terceiros... Tá... É... Que você consegue... De fácil acesso... Colocar no seu carro... Então... Exija... Exija... Tá... Não... Seja exigente mesmo... Tá... Não vai... Encostando no balcão... Lá do auto peça... E... Aceitando qualquer coisa... Bom... É sua escolha... Né... A escolha é sua... O que vai colocar... No carro... Só que... A gente quer... Ter uma consciência... Ficar de consciência... Tranquila... Né... Não colocar uma coisa... Que põe em risco... A... Segurança... De... De... De uma vida... Né... Legal... Beleza... Se você... Não é um inscrito... Que está esperando... Seja um inscrito em nosso canal... Tá... E... Receba... Clique lá no sininho... Receba... Os vídeos... Assim que eles forem saindo... Você já é notificado... Quando você é inscrito... E... Clica lá no sininho... Lá... Tá bom... Quer deixar um comentário... Deixa um comentário... Legal... E... Um abraço... Até o próximo vídeo... Valeu... Tchau... Tchau...